E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora contigo com a nossa série maravilhosa de Motorsports Manage. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixem seu like, isso é muito importante. Não esqueçam também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, mas mesmo aqui no canal, e bem, senhores, é o seguinte. Estamos aqui em 2017! Faltam três anos aí para a gente chegar na atualidade, ou seja, ainda faltam duas temporadas, né? Mas, enfim, essa temporada promete ser muito melhor do que a outra, por vários motivos. Financeiramente falando, a gente está bem, pelo fato de a gente ter todos os pilotos como pendriver, né? Até o nosso piloto de teste agora também é pendriver, então está maravilhoso. Mecânicos melhores, o chassi vai ser bem melhor do que o outro, não é o melhor do mundo ainda, tá? Nem fodendo. Mas a gente vai ter um chassi extremamente mais avançado do que o outro, né? E, enfim, querendo ou não, também a gente está agora desenvolvendo um centro de design que vai fazer com que a gente faça peças com maior qualidade, certo? E, além disso também, a gente tem que ter uma equipe pit-top um pouco mais bem preparada. A gente está com uma equipe pit-top boa, bem melhor do que a do início da última temporada, mas tem como melhorar ainda mais, tá? E a gente vai ir vendo o que a gente consegue... Enfim, no geral, tudo melhorou bastante desde a última temporada, né? Basicamente, o que a gente tem que focar aqui agora, então, até o início da temporada, é tentar pegar alguns patrocínios bons, tá? Existe muito patrocínio bom que a galera falou, por exemplo, esse patrocínio aqui que paga um milhão por corrida, é muito bom, mas é segundo lugar pra cima, né? Se eu pegasse algum patrocínio desses daqui, de pagamento fixo, de um milhão Brasima, cara, seria lindo demais, tá? Mas não é o caso aqui, né? E eu não preciso ter pressa porque, enfim, né? Tanto pagamentos quanto recebimentos só vai depois que acontece a corrida e ainda vai demorar muito tempo. Então a gente vai continuar aqui, vamos esperar pra ver como é que vai ser o desenvolvimento do carro, vou ir parando de vez em quando aqui pra ir lendo as mensagens e tudo mais. Tem alguns rumores aqui, inclusive, olha pra você ver, mano. Eu li os rumores no jornal, você tá pensando em se livrar de mim? Essa é uma bela forma de saber disso, eu posso oferecer bastante pra essa equipe, espero que saiba disso. Mesmo se você pretende livrar de mim, é terrível. Nossa, com desconfiança das notícias, menos namorar ao menos tempo. Que isso, senhora? Ela tá com desconfiança das notícias, mano. Que isso, senhora Henrico, é Lara. Cara, eu acabei de dar um contato com você pra ganhar uma fortuna. Você acha que eu vou realmente querer ter... Como assim? Você tá louca? Você tá doida? Enfim, vamos continuar aí, vamos ver o que acontece. Opa, dilema, oportunidade única. A Garuda Racing tem estado nas últimas ultimamente, depois de um de seus motores ter pegado fogo na garagem. A GMA está declarando que as práticas de trabalho deles não são seguras. Temos uma oportunidade com o nosso próprio material de marketing de história desse incidente e comparar as nossas condições de trabalho superiores. O presidente não pode gostar disso, pois não seria exatamente elegante, mas negócios são negócios e eu vou fazer isso. Foda-se o presidente, irmão. Eu tenho uma relação boa com o presidente, então eu realmente não preciso de preocupar muito com isso. Negociabilidade aumentou em 25, o que com certeza vai atrair alguns patrocínios interessantes pra gente. Então, em momentos, nenhum patrocínio muito legal. Podia ter como eu recusar patrocínio, né, mano? Pena que eu não consigo recusar patrocínios, né, cara? Eu não sei se tem como precer mais que 3 patrocínios por vez, tá? Mas a minha negociabilidade tá 32%. Não é boa, não é boa, de fato. Mas lá vai, né? A minha negociabilidade dos pilotos é bem ruim, mano. Foda, né? Apesar de tudo, eles são paydrivers, pelo menos. Opa, dilema, mais um. Dilema sobre pneus. Estou com um dilema pra você. Nós temos testado novos frees e descobrimos que há um jeito de melhorar significativamente o aquecimento dos nossos pneus. No entanto, se fizermos esse ajuste, isso aumentará o desgaste dos pneus. A decisão é sua. Bem, eu sinceramente não vou fazer isso, não, tá? Os pneus aqui, mano, desgaste de pneu aumentando... É... Mano, não adianta muita coisa, né, velho? Tipo assim, você diminui o aquecimento do pneu que gera desgaste, mas você aumenta o desgaste padrão, né? É mais fácil controlar o aquecimento e não deixar o pneu sobreaquecer do que lidar com um pneu que, de qualquer jeito, vai gastar mais, tá ligado? E é meio complicado. Então, né, tô de boa, tá? Tô de boa, tô suave. Vamos continuar assim. Ok, estamos agora na fase de editar a pintura do carro. Vou falar a verdade pra vocês, mano, a pintura do nosso carro, eu não sei se eu vou mudar, velho. A pintura do nosso carro é muito bonita, velho. Eu gostei do... Nosso carro é bonito, mano. Eu gostei bastante do carro. De verdade mesmo. É... Talvez só pra dar uma mudadinha aqui, ó. Cor do patrocinador, mano. A gente vai colocar uma cor aqui diferente, tá? Eu vou colocar uma cor verde, mano. Não, verde não. Verde fica muito, muito estranho. Mano, não tem que ser branco mesmo, velho. Fica muito estranho se eu colocar outra coisa aí, mano. Fica muito estranho. Deixa eu colocar... Mano, talvez dá pra eu me colocar uma cor preta. Não, fica... Não chama atenção. Tem que chamar atenção, né, mano? Tá, eu vou manter, mano, essa cor. Essa cor é bonita, cara. Ficou... Nosso carro tá bonitão. Tá bonitão. Tá bonitão. Tá elegante. Tá elegante. Chris Motors, tá? Daquele naipe. Eu não sei se mudou alguma coisa na estética dele, pra falar a verdade, né? Tipo, na forma das peças, pelo fato da gente ter comprado chassi de fornecedores diferentes. Eu não sei. Se vocês conseguirem comparar aí com o primeiro episódio agora, eu não sei. Mas enfim, ainda falta um bocado de tempo. Vai ser início de março, que vai ficar pronto o chassi, né? Agora tá no final de design da pintura. Já terminou tudo. Só concluir mesmo. Tirando isso, nenhuma outra mensagem surgiu. Nem oportunidades de patrocínio também surgiram, infelizmente. Então, eu acho que, sinceramente, oportunidades de patrocínio não deva vir a parecer tudo quanto, tá? Algumas oportunidades boas. Eu acho que eu vou ter que pegar um patrocínio bem meia boca pro início da próxima temporada. O que é meio triste. Teste pré-temporada neste fim de semana. Neste fim de semana eu vou levar o nosso carro de 2017 para um teste pré-temporada com uma pequena equipe de mecânicos. Isso marca o final da nossa fase de criação do carro. O estando das equipes também estará lá. Então, poderemos ver como estamos em comparação com os adversários do grid. Vamos torcer pra que as outras equipes não estejam mais avançadas. Óbvio que elas vão estar, né? Nós também vamos ficar atentos com qualquer problema de corrupidade. Se algo der errado, pode realmente parar da confiança sobre o outro. Né, eu espero que não aconteça. Testes pré-temporada. Vamos lá, mano. Vamos começar em breve. Bora lá, então. Começar os testes. Tem a moral da galera. A Anthony tá de boaça, né? Desde a última temporada ela já tava com uma moral muito boa. E a Lara tá sua. Mano, a Lara tem 19 anos, irmão. 19 anos. Ela é uma... Mano, ela tem muito potencial, velho. Vocês não estão ligados, mano. Tá, aparentemente aqui, então, a gente não faz nada, né? A gente só lança o bagulho. E, cara, tá ruim, hein? Tá, a Anthony ficou em 16º aqui até o momento. A Lara tá em 19º. Mas, se eu não me engano, a Lara tá com o pior carro, tá? Ela tá com o pior carro aqui. Mano, a Lara ficou em penúltimo lugar. Deu vazamento de óleo pro carro dela, tá? Foi por isso também aí que, né? Deu zoeira aí. Variações mais 8. Ah, ok. A moral dela melhorou um pouquinho. A Anthony continua a mesma coisa. A Anthony diminuiu no 16º. Né, 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 né. Ok. O tempo na pista da Lara também foi muito pequeno, né? Os primeiros lugares, geralmente, ela tem bem mais tempo, né? 45 minutos. Era um brasileiro, inclusive. E o André, né, que tava aqui, ele não tá mais, tá? Ele tá demitido, ele tá desempregado, tadinho. Perdeu o emprego na nossa equipe, ficou sem emprego, né? Fazer o quê? A não ser que ele tenha ido pra outra séria, que eu acho muito pouco provável. Metas para 2017. Hum, ok. Vamos falar das metas para a próxima temporada. Falando francamente, não prevejo muita alegria para nós esse ano. Ah, eu adoro esse presidente, cara. Muito obrigado, mano. Você entende do meu lado. Ah, e os investidores concordam comigo. Essa temporada está prometendo ser difícil. Acho que conseguiremos evitar o último lugar no campeonato de equipes. Pois é, mano. Eu vou ser sincero pra vocês, galera. Eu vou tentar botar o oitavo lugar, tá? Eu vou ser um pouco mais ganancioso aqui dessa vez, ok? Eu vou botar oitavo... Eu acho que se a gente não completar em oitavo, o que vai acontecer é eu perder muita relação com o presidente, tá? Então, se eu já tiver uma relação um pouco machucada com o presidente, né? E eu for encerrar em oitavo, e eu for encerrar pra baixo, eu posso ser demitido, né? Então, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu vou até salvar o jogo, porque isso aqui é um marco, tipo assim, que pode me afundar literalmente. Mas eu vou ser um pouco mais ambicioso aqui, ousado, e pegar o oitavo lugar, tá? O oitavo lugar não é coisa de outro mundo. Eu imagino que se eu terminar em nono, ele não deve ficar tão pistola. Até porque do oitavo pro décimo a distância não é grande. Na última temporada a gente quase ficou em penúltimo, né? Então, e tipo, a gente começou a zoar daço. Então, eu acho que é incrível, né? Essa meta aí. E, enfim, agora a gente pode começar a criar peças e tudo mais, porém eu ainda vou esperar o nosso centro design ficar pronto. Eu não vou criar peça enquanto o centro design não ficar pronto, certo? E a Aladdin diz também, eu vou colocar aqui as melhores peças, no caso, na Enrico Alara, tá? As melhores peças vão ficar com ela. Obviamente, ah, é, na verdade as melhores peças já estavam com ela. Caralho, agora que eu tô vendo isso. E, enfim, né? As melhores peças ficando com ela, a gente vai trabalhar agora na confiabilidade, principalmente, tá? Na confiabilidade. E a gente vai tentar, porque a confiabilidade tá bem ruim de todas as peças. Meu Deus, tá bem ruim mesmo. E, enfim... Ok, senhores, chegou o momento da nossa primeira corrida. Cara, eu tô ficando até feliz, mano, olhando aqui pra esse caixa aqui de 19.320.000, cara. De verdade, é lindo demais, né, mano? Na moral. Mas, enfim, vamos lá então começar essa parada, tá? Bem, patrocínio. Realmente não apareceu ninguém mais aqui, tá? O máximo é três patrocínios mesmo que aparecem. E, enfim, né? Todos os patrocínios são extremamente complicados pra mim, tá? Todos eles são fodidos. O melhorzinho aqui pra mim seria o mais rápido deles, né? Que seria esse aqui, tá? De duas corridas. De segundo lugar. Mas eu prefiro nem pegar, tá? Se for pra pegar esse aqui, eu prefiro nem pegar. As ofertas expiram depois de duas corridas, né? Então vai vir outras. Porque segundo lugar é o mais. Eu até tenho um aqui de segundo lugar. Mas, enfim, né? Se não me engano é esse. Na verdade, não é esse, não. Mas segundo lugar é muita coisa pra mim. Eu não vou conseguir. Eu sou humilde, tá? Eu sou pé no chão aqui. Eu falo que, mano, a gente não consegue. Em uma corrida, esse aqui expira. Então a gente pode pegar uma outra aqui. Inclusive tem esse aqui que é muito bom até. Obviamente é uma estrelinha só o patrocínio. Eu tô ligado, né? Mas, enfim, ele me paga muito bem, né? Me paga 450 mil mais 85 mil. No total, vai dar aí 535 mil. Enquanto esse aqui também, ele me paga até razoavelmente bem também, mano. Esse aqui, na verdade, ele chega a me pagar até mais, né? Se a gente for avaliar no Big Picture e tal. Só que esse aqui, ele acaba mais rápido, né? Então, enfim, eu vou pegar esse aqui porque ele acaba mais rápido, tá? Principalmente. Porque como a minha negociabilidade da equipe aumentou, a gente agora consegue pegar a patrocínio de duas estrelas. Esses aí são de uma ainda, tá? Então eu quero acabar com eles rápido mesmo. Décimo sexto pra cima é o que a gente vai pegar a nossa meta. Se a gente terminar pra décimo sexto pra cima, a gente já consegue bater a meta de a gente provavelmente terminar em oitavo lugar no final da temporada. As peças são essas mesmo. Eu consegui melhorar um pouco aqui o motor, tá? E a caixa de câmbio da Enrico, certo? E mesmo assim, não é maravilhoso não, tá? As peças dela melhorou ali um pouquinho, mas a confiabilidade ainda continua bem podre, velho. A confiabilidade de todas as peças dos dois carros tá bem ruim. Isso quer dizer, então, que é bem possível das peças darem problema. E não só isso. A corrida é maior. É 23 voltas, tá? A corrida do Mar Negro é uma corrida mais rápida. Porém, ela é bem mais extensa, tá? Foi a primeira corrida da temporada passada. Foi o primeiro episódio, né? O primeiro episódio foi nessa pista. E, enfim, acaba que pelo fato de ser 23 voltas agora, mano, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Acaba que fica meio desafiador, porque as estratégias começam a ter muito mais efeito, né? E quem tem carro mais forte acaba se levando a melhor sempre. No nosso caso aqui, a gente vai usar a Enrico e a Frank Keeney, que é a nossa outra pay driver, inclusive, né? Que, ó, inclusive ele tem traços do piloto. Mantenha tudo simples, idiota. Lançou um livro de culinéis sobre corridas. What the hell? Piscialista e ultrapassagem, beleza. Bota a hell, mano. Que porra é essa? Mas, enfim, a gente vai usar aqui, então, tá? Os dois aqui, a Enrico e a Frank. E depois, na corrida, a gente pega a Faith Anthony, tá? Isso aqui é só pra teste, só pra treino, tá? E aí, nas configurações também, a gente pode... Mano, se eu não me engano, eu acho que eu poderia salvar as configurações que eu usei na temporada passada pra usar nessa. Eu não lembro ao certo. Ou não sei se troca o piloto, muda. Mas, enfim, vamos lá. Vou fazer o treino normal aqui e vamos ver o que sai. Ok! Enrico Alara ficou em sétimo lugar, cara. Sétimo lugar, usando pneu super macio. Enquanto a minha outra lá, que é a Frank, ficou em décimo sexto. Inclusive, não sei se... É, na verdade, vocês perceberam, obviamente, né? Mas só um comentário. Todos os nossos pilotos são mulheres, tá? Mas não foi pra resultar, mas ficou assim. Enfim, Dale Grace Motors! O treino de hoje foi ótimo, muito bom, cara. É, a Enrico tá promissora, tá promissora, tá? E a regulagem ficou muito boa também, tá? A regulagem ficou bem suave. Inclusive, eu consegui uns bônus muito bons aqui, ó. Bônus de super macio aqui pra Enrico. É a regulagem de corrida nível 3, tá? Enquanto pra Faith Anthony a gente vai usar o pneu macio e a regulagem de corrida, tá? Tem o conserto rápido também. O conserto de peça é duas vezes mais rápido. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, mano. Isso aqui pode ser bom demais, viu? Isso, mano, conserto duas vezes mais rápido. Cara, eu vou usar o conserto duas vezes mais rápido na Faith Anthony. Eu tenho certeza que vai quebrar a peça. Eu tenho... Mano, sabe quando você tem a certeza? Eu tenho. Eu tenho a convicção. Vai, vai, vai quebrar. Vai quebrar. Eu vou salvar essas regulagens aqui, tá? Eu vou salvar essas regulagens aqui que eu fiz. Porque eu tô achando que pras outras temporadas eu posso usar elas, né, mano? Então, enfim. Sendo assim, a gente vai usar aqui o pneu super macio na Enrico. A Faith vai usar o pneu macio, tá? E vamos ver como é que vai ser essa primeira corrida maior que a gente vai fazer e a primeira corrida da temporada, né? Inclusive, o combustível é de 10 voltas, tá? A corrida tem 23. Isso quer dizer, então, aí que dá pra entender mais ou menos como é que vai durar o esquema. O pneu dura de 6 a 8. Isso quer dizer, então, que o pneu ele dura bem menos do que o tanque de combustível, cara. A gente vai ter que parar antes pra já fazer a troca dos pneus. E, na verdade, como um tanque de combustível tem 10, né? Se você for dar uma olhada, um pneu super macio, a gente vai ter que parar pra trocar ele. E, logo em seguida, a gente vai pro box, a gente troca o pneu, sai sem abastecer e só na outra a gente abastece, né, velho? Não é bizarro, mano? É muito... Nossa, a gente vai parar várias vezes no box. Várias vezes no box. Várias vezes no box. A gente vai parar. De verdade. Enfim, a Lara vai começar em 13º. A Entry tá em 12º. Vamos que vamos, meus senhores. Ó, e a Lara já começou aqui dando aquela largada, passando na frente da Entry aqui. A Entry passou na frente dela de novo. Meu Deus do céu! E acabou que a Lara acabou... A Lara não, né? A Enrico, né? É, a Enrico e a Lara, é isso mesmo. Acabou ficando na frente aqui em 12º. Perfeito. Ok. Nada muito absurdo. É a primeira corrida, então, é meio que ordem de... É ordem alfabética, né? O posicionamento dos pilotos e tudo mais. Mas, enfim. A primeira volta, eu acho que vai ser bem tranquilo, velho. Eu não tô vendo muita coisa aqui, não. O cara até passou eles aqui, ó. O maluco ali não desce o melo, né? Mas eu acho que não vai rolar muita coisa aqui, não, velho. De verdade. Ó, nossa senhora. Juntou aquele bolão gigante aqui. Opa! A Enrico já cortou o cara por dentro daqui daquele naipe suave, irmão. Tá, beleza. A gente vai agora usar a estratégia mais suave aqui também. Ok. Eu poderia usar uma estratégia um pouco mais agressiva aqui, pelo menos na Lara, tá? No combustível. Porque ela vai ter que parar várias vezes no box, né? A gente já tá ligado nisso. Inclusive, a chance de chover é grande, tá? É 40%. A gente tem que ficar de olho nisso. Mas vamos ir vendo. Eu imagino que a Anthony, pelo menos aqui no início, não deva conseguir muita posição. A Lara deve conseguir, talvez, manter aqui um pouco melhor a posição dela. Mas a Anthony, além dela ser uma pilota infinitamente inferior à Enrico, né? De fato. Ela tá com o pior carro. E ainda por cima, ela tá com o pneu super macio. Ela tá com o pneu super macio, né? Então, vamos ver como ela vai ficar. Mas a Lara acabou caindo em muita posição também. Meu Deus do céu. Ok, senhores. Primeiro pit da Lara. Ela tá em cima do pit. Ela vai entrar aqui agora, tá? A condição das peças dela tá até boa. A gente vai optar por um pit veloz. O risco tá 23%. Tá bom. A gente ganhou um segundo. Isso é bastante coisa. A gente vai encher o tanque. Porque a gente, querendo ou não, vai manter o motor dela sempre em ultrapassagem, tá? A gente vai manter o negócio dela em ultrapassagem. Ah, ela não parou. Calma aí. Ela não... Mano, ela tava antes, velho. Meu Deus. Ela tava antes, mano. Tá. Então, temos um problema aqui. Ó. Putz, velho. Ela tava antes, mano. Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver. Ela tava aqui, ó. Cara. Tá. Então, a Lara vai ter que ir no próximo. Tá. Vai ter que ir na volta 7. Enquanto a Anthony vai ter que ir na volta 8. No... No esquema, mano. Tá. Pode... Pode... Pode moer combustível aí, senhora. Tá. A Anthony vai ter que conservar um pouco mais pneu. Na verdade, tanto faz agora, né? Eles tão subindo posições, mas é porque a galera também tá indo no pitch. Mas a Lara tá indo muito bem, na verdade. A Lara tá conseguindo competir muito bem aqui, mano. Ela tá no teco-teco aqui. Conseguiu ultrapassar uns caras aqui. A Lara tá indo muito bem. A Anthony ganhou uma posição por causa do pitch mesmo da galera ali, mano. Mas eu acho que a Lara tá conseguindo manter a posição e... Ultrapassou um cara, se eu não me engano, aqui. Ela chegou a ultrapassar um carinha aqui. Mas... Enfim. É... Ela vai entrar agora, né? Mano, tadinho da Anthony, mano. Eu tô com dó da Anthony agora, porque ela não vai poder entrar agora, né? Só na próxima. Aliás, deixa eu esperar um pouquinho. Isso. Ele passa direto. A Anthony depois. Na próxima vai trocar por um pneu. Mano, incrível como mesmo com o pneu macio, a Anthony comeu o pneu dela mais rápido do que a mulher lá, mano. Mano, eu não entendo, velho, do que a Henrique. Eu não entendo. Mano, ela comeu o pneu dela, que era pra durar muito mais. É incrível, mano. Eu não entendo isso, velho. Caralho. Mas enfim, a Anthony passou pro oitavo lugar isso, né? Porque tá todo mundo indo pro pitch. Tem alguns caras ainda que não tão no pitch. Eles tão conseguindo economizar. Depende muito do perfil do piloto, né, mano? Realmente, a Anthony não é a melhor piloto pra economizar combustível, né? É, fazer o que, mano? E a forma, inclusive, da Henrique tá muito boa, mano. Tá na forma boa. Enfim. Passou ali. Nossa senhora! Vai lá, bati, bati, bati. Não, vai passar. Perdeu a posição. É, fazer o que, né? Mas não acontece. Bem, vocês podem observar que eu ainda vou manter aqui a... A política de ultrapassagem, certo? Moendo combustível. Inclusive, a própria IA também tá usando bastante isso. Não nesse cara aqui, né? Que ainda não foi pro pitch. Mas, por exemplo, esse maluco aqui. Qualquer maluco que acabou de sair do pitch, na verdade, vocês vão ver que a bonita deles tá usando uma estratégia um pouco mais agressiva, né? Mas, enfim. Porque vai parar muitas vezes no pitstop, né? Então é meio foda. Tá, a Henrique passou a Abel no Tyler. Muito bom. Tá, a Antony tá em décimo... Em décimo... Décimo nono. Não tá em último. Tá bom? Então vamos manter. Vamos manter isso aí. Ok, galerinha. Estamos aqui na décima segunda volta. E, mano, a Lara e a Antony ganharam algumas posições. Algumas pessoas já fizeram o segundo pitstop, né? O bom é isso também. A IA acaba fazendo muito pitstop. Às vezes dá merda. O carro quebra. Eles têm que parar. E acaba ganhando aí. Às vezes as circunstâncias de uma pista com muita volta acabam beneficiando. Só que o motor da Lara deu pau. E olha que eu compro trabalhando a confiabilidade dele o máximo que eu consegui, hein? Mano, não tem outra maneira. Eu vou ter que consertar. Vai custar muito tempo. Vai demorar pra caralho. Eu vou perder 18 segundos. Mas fazer o quê? O que eu vou contar aqui é que os outros caras também têm problemas no motor, tá? Enquanto isso, a Antony tá de boa, tá? Ela vai passar essa volta. Na próxima, ela vai pro pit. E o pneu macio, no caso da Antony, mano, é incrível. Ela tá durando o mesmo tanto que o pneu super macio na mão da Enrico, velho. É um negócio absurdo. Eu não tô entendendo direito o negócio. Mas, enfim. Vamos encher tudo. E, cara, eu já posso consertar o motor também da Antony. Que, inclusive, vai demorar muito menos pra consertar. Porque ela tem aquele traço lá com o mecânico dela de demorar só metade do tempo, né? Pra consertar. Que beneficia demais. Tem a caixa de câmbio também que tá bem zoada. Eu acho que eu vou consertar ela também, tá? Vai demorar o mesmo tempo. Mano, consertando as duas peças, no caso da Antony, vai demorar o mesmo tanto de tempo. Porque conserta só o motor, no caso da Enrico, tá? Então, enfim. Vamos ver. Eu imagino que tem muita gente com peça quebrando aí, tá? Porque início de temporada tá todo mundo com peça fodida, ok? Pelo menos a caixa de câmbio da Enrico tá um pouco mais tranquila, né? Então, enfim. Vamos ver como é que vai ser essa parada aí. Mas eu tô sempre mantendo aqui o modo de motor no alto, tá? Porque realmente é... Cara, é muita parada. Então eu posso abusar um pouco mais do combustível mesmo, tá? E sempre meter o pau aqui, moleque. Vamos ver aí se eu consigo ganhar algumas posições. Mano, lá era o 18º. Perdeu 18 segundos consertando o motor, né? Foda. Ok, galera. Vamos lá. Vamos tentar entender a situação aqui. Bem, senhora Anthony, se economizar combustível e economizar pneu, eu acho que ela talvez consiga encerrar essa corrida com o que ela tá aqui. Talvez ela pare... Se precisar de parar no pessoal, vai ser por dois segundos, assim. Muito rápido. No caso da Lara, ela vai precisar de parar ou agora ou depois aqui. E, mano, tá fodido. Ela tá com muito problema em muita peça, tá? Ela tá com um problema gigante no freio, caixa de câmbio e tal, mas eu vou deixar pra próxima volta, ok? Ela vai dar mais uma volta aqui. Ela tá em 13º. Acabou de ser ultrapassada, tava em 12º. Alguns caras aqui abandonaram a corrida. Outros estão... Mano, teve carro quebrando aí no meio do caminho também. Eu vi cara com problema mecânico. E, enfim, né? A gente vai trocar aqui por pneu super macio de novo. A gente vai encher o... Na verdade, eu nem preciso encher o combustível dela dessa vez, tá? Eu consigo aqui, sei lá, colocar aqui umas seis voltas de combustível que ela já consegue encerrar a corrida. E, cara, o problema é as peças. Aí que tá o problema. Mano, o motor dela já foi consertado. O motor demora muito tempo pra consertar, né? 18 segundos. É o que mais demora tempo. Eu, sinceramente, vou ignorar totalmente o motor e tentar consertar o freio. O freio dela tá muito ruim e é só 8 segundos. Só 8 segundos, né? Pra consertar. Ela tá reclamando do freio já tem um tempão já. Eu imagino que é o primeiro que vai pro saco aqui nas peças, tá? Então, enfim, vamos mandar ela pra lá, trocar o pneu e botar o resto. Eu espero que ela não pare mais, certo? Enquanto isso... Inclusive, ela pode meter o burraio aqui, mano. Pra passagem, pra gastar esse pneu tudo, senhora. Não tem problema. Moia esse pneu nessa volta aí. Enquanto isso, a Anthony tá de boa, né? A Anthony tá bem mais suave. O carro dela não tá tão quebrado. Parece que o modo de pilotagem da Anthony, apesar de fuder o pneu, não moe tanto o carro, né? Ela não força tanto o carro. Então, o carro dela tá mais... Mais suave, né? Enfim, saindo daqui, eu vou botar lá... Ah, puta merda. Começou a chover. Caralho, mano. Caralho. Começou a chover pra caralho, velho. Tá ok. A Anthony vai parar no... Ela vai parar. Eu vou mandar ela parar. Eu vou trocar o pneu dela. Com certeza eu vou trocar o pneu dela. Vou botar um pneu de chuva logo de cara, tá? Eu vou botar um pneu de chuva e eu vou colocar um pouco mais de combustível aqui. Eu vou botar, tipo, mais uma volta de combustível, tá? E vou botar no veloz, ok? Mano, pena que eu não vi isso antes, cara. Caramba. Podia ter um alerta, né, mano? Caralho. Não, a Lara já era, mano. A Lara pode... Pode gastar tudo aí. Enquanto ainda não tá úmido, né? A pista. Depois ainda a pista vai ficar extremamente úmida, velho. Mas enfim, a... A Anthony também pode moer o rolê aqui, mano. Pode moer tudo aí, minha filha. Vai lá, velho. Eu confio em vocês. Tá ok. Ignorar. Mano, eu vou ignorar o motor da Lara, tá? Já era. A Lara realmente já era, mano. Tipo, se eu parar no pit de novo... Se bem que ela tá em nono, né? Ela ainda tá até bem. Talvez daria pra parar ali, né, mano? Será que eu paro lá? Pra consertar o motor dessa? Nossa, se eu parar, ela vai cair tanto, mano. Mas ela vai cair tanto, velho. Eu tô com dó dela. De verdade, mesmo. Cara, será que eu paro lá, mano? Galera, eu vou parar. Eu vou parar e vou trocar o pneu de chuva. Eu... Mano, eu não queria fazer isso, não, velho. Falar bem a verdade pra vocês, viu? Eu vou com dor no coração. Mas ela não vai encerrar. Mano, 14% de motor, o motor dela vai quebrar. O motor dela vai quebrar. Eu tenho certeza. Mano, eu sou azarado. Eu tenho certeza que esse motor vai pro saco. Vai muito pro saco. Tá, enquanto isso, a Anthony tá de boa. A Anthony vai encerrar aqui pra 13º pra cima, mano. A Anthony tá bem aqui na corrida até. Graças a Deus, é que poupou o carro dela, mano. Só precisou de consertar ali uma peça, né? De câmbio. E, enfim, perfeito. Vamos lá, vamos encerrar essa corrida agora. É isso aí, galera. Anthony em décimo, Lara em décimo quarto. Ok, mano. Eu vou falar a verdade pra vocês. Tá dentro da meta. Tá dentro da meta. Foi uma boa corrida. Corremos bem. Poderia melhorar as coisas? Poderia melhorar as coisas. Se eu tivesse parado com a... Com a... Com a Anthony pra trocar o pneu dela pra chuva. Na hora que ela foi no pitch ali que começou a chover. Talvez nem o pneu de chuva. Talvez o intermediário ali já tinha melhorado bastante a situação pra gente, cara. Bastante. Mas tá bom. A gente fez o mesmo tanto de pitch mais ou menos que a galera, né? A Enrique acabou fazendo quatro. Eu tenho algumas pessoas que fizeram quatro também. Alguns dos caras até que nos primeiros aqui ficaram... É que eu fiz quatro também, tá vendo? Mas foi... Foi bom. Foi... Já foi... Já foi... Foi pé no chão. O bom de corrida grande é que dá muito problema pra galera. Não é só eu, né? Que sofro também, mano. Muita gente sofre. E aí, pra você ficar em último, é porque o seu carro quebrou. Você bateu ou alguma coisa. As duas se fecharam acima da meta, né? Décimo, décimo quarto. Muito bom. Bem melhor que o desempenho da última temporada, né? Ganhamos aí alguns pontinhos. No total, ficamos em oitavo lugar. Dentro da meta. Empatado com o sétimo. Que é o ZRT Autosport. Que era um bom time da última temporada também. Ok. Aí, ó. Tamo no jogo, mano. Tamo no jogo daquele Naep, velho. Alguém falou de mim aqui? Não, ninguém falou de mim. Perfeito. Então, ok. E olha que eu não comecei a desenvolver peças, né? Quando a minha fábrica ficava pronta e a gente começa a desenvolver umas peças boas, talvez eu desenvolvo umas peças com risco e deixo pra próxima temporada. Né? É sempre uma opção. Sempre uma boa opção. Tá, a Enrico melhorou um pouco aqui. A moral dela já tava muito boa, na verdade, né? Já tava 100%. O importante aqui, no caso, é o relacionamento com o mecânico, mano. Que tem que melhorar porque, mano, ela quebrou o carro dela tudo, velho. Se eu fosse o mecânico dela, eu acabava com ela, velho. A moral das duas tá 100%. Tá todo mundo de boa. O piloto reserva tá suave também. Maravilha. Tivemos aqui um gasto de 930 mil. O patrocinador da galera aí acabou pagando 560 mil, né? Então, ok. Mano, pra falar a verdade, mano. Pra equipe que eu tenho, todos os funcionários que eu tenho, toda a estrutura que eu tenho agora, né? Antes, na última temporada, eu pagava 1 milhão e 600 mil por corrida. Agora eu tô perdendo isso, menos de 1 milhão. Tá bom demais. E vai melhorar ainda porque a gente tem uns patrocínios novos, né? Que vão ser bem melhores, possivelmente. Então, maravilha. Muito bom, né? Marnego, vitória dura. Análise da equipe Pit Stop. Eles fizeram dois erros, ó. Intervista no canal. Ok, eu vou encerrar a entrevista, mano. Acabou com os competidores na última corrida. Esse Falca aí, mano. Cruzando linha e chegada com a diferença de mais 79. Vixe. Acha que esse campeonato tá se tornando previsível demais? Tá se tornando 5 anos não precisa de uma repaginada? Não mesmo. Hoje foi uma fantástica demonstração de excelência de engenharia. É, eu também acho, mano. Também acho. Também acho. Tá certo. Atualização sobre a condição dos carros. Beleza. Vai recuperar aí, suave. E eu acho que eu vou contratar alguém... Mano, eu não sei se eu vou contratar a galera do Pit Stop. Sinceramente. Porcentagem de erro. Nossa, aqui tá como, mano? Tá baixo, né? Tá bem baixo, na verdade. Tá de boa. Acho que dá pra usar mais uma corrida aí, talvez. A galera ali. Mas, enfim. Ou então eu troco pra próxima corrida, né? E eu vou alternando. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui, então, galerinha. Tá? Foi a primeira corrida, né? O início da temporada. A gente testou o nosso carro. De fato, o carro tá mais forte. Tá muito melhor. Nossa senhora. Nem se compara com a temporada passada. Não é o melhor carro do Pit Stop. Nem fodendo. Na verdade, é o pior, de acordo com esse ranking aqui. Mas a gente, com a nossa estratégia e... Os parados do Pit. Pá, pá, pá. A gente conseguiu ali ainda ter um resultado legal. Um bonzinho. Um pé no chão, né? Lembrando, temos que encerrar esse... Esse clibonato de oitavo pra cima, tá? Espero que a gente consiga. Eu acho que, de acordo com o que a temporada passando, as coisas vão melhorando, né? Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, pode deixar aí seu like. Se inscreve no canal, que você não me esqueceu demais. Próxima corrida daqui 24 dias. Até lá, a gente já consegue melhorar bastante com a oportunidade de várias peças. Talvez aí não vai demorar muito também pra gente já conseguir terminar aqui. Não, na verdade, até a próxima corrida não vai estar pronto. Mas, na outra, o nosso centro de design já vai estar pronto. E a gente desenvolve umas peças top de linha. Porque a gente tem orçamento, finalmente, pra trabalhar, né? E além de os patrocínios que a gente vai pegar aí agora. Mas, enfim. Valeu, até a próxima.